Fala galera, estou aqui pra começar mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu quero fazer um vídeo bem engraçado pra vocês Um vídeo totalmente diferente, você pode ver que minha mãe já tá aqui do lado, né? Ó galera, eu vou mostrar pra vocês qual... Eu acho que vocês já viram pelo título aí também, né? Então não é nada de suspense, né mãe? É A carinha dela ali, você já pode ver que ela tá com medo, ó Galera, no vídeo de hoje, minha mãe vai experimentar pela primeira vez Aquele óculos virtual, né? Do mundo virtual Vou mostrar aqui pra vocês, ó Esse óculos aqui Não é um óculos profissional, né? Mas já traz uma experiência muito boa, muito real, né? Então hoje a gente já vai colocar pra moer logo mesmo aqui no ter roupa, minha mãe E vamos ver a reação dela, né galera? Vamos ver se ela vai gritar, se ela vai cagar no chão, se vai mijar E não é só ela também não, galera Olha aí quem também vai experimentar aí, ó Fabiana Falou que já foi no banheiro umas três vezes Só de pensar no que vai acontecer Então galera, vamos colocar a tua... Já tem uma câmera pronta aqui, ó Ali atrás, deixa eu ver A câmera ali Vamos ver, pra cá A câmera lá Aí tem essa daqui E a gente vai deixar tudo no jeito pra gente começar a filmar aqui pra vocês Tá aqui atrás, né? Pra segurar, porque se tropeçar e cair eu já seguro O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, eu! Não, ele é que anda pra cá Eu tô perto do homem aqui Não, ele é que está caindo Ahhhh 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 Não! Não! Ela quer passar tudo! Ela quer passar tudo lá! Ela quer passar tudo lá! Galera, vocês acabaram de ver a minha mãe ali, agora vamos colocar a Fabiana que está atrás das câmeras aí, que está cagando de medo! Ele está morrendo de medo! Vamos ver a reação dela! Vamos ver! Vamos ver! Qual foi a sua experiência mãe? Se prepara! Se prepara! Eu não estou muito afim não! Qual foi a sua experiência mãe? Menino! Vou nem falar! Agora vamos ver a Fabiana! Vou nem falar porque senão eu não vai querer ir! Então meu coração está doendo! E sem contar que eu também vou galera! Esse aqui eu ainda não fui hein! Vamos ver a Fabiana agora! Não servem ela! Faz que eu não me lembrei! Que tá gostoso? Aventosa! Que delongas! As crianças! Ai meu Deus, você saiu de um homem filho Ele está me procurando Ai meu coração está saindo pela boca Ai minhas pernas estão ficando fracas Que bicho é isso que está vindo aqui na minha direção Ai meu Deus, você não está me furando Ai meu Deus, você não está me furando Ai meu Deus, eu estou rindo de medo ah 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 ai meu deus do céu ai um bicho da vida oi 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 Ah, não? Ah, não? Ah, não? Ah, eu estou dançando aqui! Ah! 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 VérifPeim! Ah! Ah! Olha, o bichão tava coberto com o lado de pano Olha, o outro folgado aqui deitado, olha É zoadão, menino O que é isso aí? Tem alião aqui? Tem alião ali, olha O coração foi tudo Calma Moço Ele tá aí querendo demonstrar, né? Ah Ai, ai Viu, Vulto? Pode tirar, mano Olha pra trás Tô vendo aqui O bicho tá pra cá, ué Vou bater pra cá Tá comendo o outro aqui, ó Me peste em mim aqui, epa Moço Epa, desgraça, meu Epa, desgraça, meu Ele tá vivo, moço E o bicho, roubaram ele Não, eu tinha essa porra daqui Tá doido, moço Tá doido Tá assustando porra Moço Tu é doido, moço Tu é doido, né? Me assustando de novo, moço Acho que bota de caminho em vez Isso aí não, moço Tu é doido O que é? Me assustando de novo, moço É? Moço Nossa, o cara tá Tá doido Tu está doido Em mim Ai, ai Ai, ai Não, isso aí dá certo não Ei, barulho desgraçado, menino É o meu gatinho aqui. Tô vendo o zol. Tô vendo o zol. Tô é doido, doido. Bom, galera, estamos aqui finalizando agora esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Meu pai tá ali se recuperando, ó. Eu não tinha visto aí, não. Primeira vez. Assusta, viu? É isso aí, meu pai não aguentou não, galera. Então, galera, você que gostou desse vídeo aí, eu peço a você que deixe o seu like aí, se inscreva no canal e Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Falou!